Onde está aquele grande amor que você um dia me prometeu? Entre juras e promessas me fiz um sonhador Agora não sei dizer o que acontecer, conselho recebi de quem ama Você pode se entregar por inteiro, mas cautela Você pode se entregar por inteiro, mas cautela O vento que ainda te ama, também pode acabar com ela Assim aconteceu com o nosso amor que foi morrendo, morrendo devagarinho Eu que vivi sempre te amando, implorando um carinho teu Quando deslizou no rosto uma lágrima triste Com certeza o desgosto que tive daquele amor Ainda existia cicatriz no coração de quem ama Quando deslizou no rosto uma lágrima triste Com certeza o desgosto que tive daquele amor Ainda existia cicatriz no coração de quem ama O vento que alimenta a chama Também pode acabar com ela Assim aconteceu com o nosso amor que foi morrendo, morrendo devagarinho Eu que vivi sempre te amando, implorando um carinho teu Quando deslizou no rosto uma lágrima triste Com certeza o desgosto que tive daquele amor Ainda existia cicatriz no coração de quem ama Quando deslizou no rosto uma lágrima triste Com certeza o deslizou no rosto uma lágrima triste Com certeza o desgosto que tive daquele amor Ainda existia cicatriz no coração de quem ama No coração de quem ama No coração de quem ama No coração de quem ama